Puxa vida, cara, mais que moto legal É metal, é heavy metal Bebe o mental, bebe o mental Não, heavy metal, heavy metal Ai, me leva Eu levo, mas levo no nome Mua natureza é tão natural Mamãe, eu acho que estou ligeiramente grávida Mamãe, não fique pálida, a coisa não é ruim Se lembra o dia, você já ficou assim Mamãe, eu acho que estou ligeiramente grávida Mamãe, não fique pálida, a coisa não é ruim Se lembra o dia, você já ficou assim O máximo que eu posso fazer por você é lhe dar o salário mínimo O mínimo é o máximo e o máximo é o mínimo Nunca posso fazer por você Pai, quando eu crescer Mas quando eu crescer Eu quero ser que nem você Mas que nem você Pai, eu quero ser Pai, eu quero ser Corrupto Corrupto Pai, quando eu crescer Eu quero ser que nem você Mas que nem você Pai, eu quero ser Pai, eu quero ser Pai, eu quero ser Corrupto Corrupto Atividade tipica Na sociedade hipica Pessoas de estipe montando a cavalo Não quero perturbado Mas reza essa lei E um dia o cavalo Em justa oposição Monte tão nobre estipe que pratica equitação Monte tão nobre estipe que pratica equitação Monte tão nobre estipe que pratica equitação Pai, precisamos ter uma conversa séria Uma ida E ae B 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 C B B ð